Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amigos palmeirense, o nosso Palmeiras jogou ontem a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. Jogo fora de casa, empatamos dois a dois, meus amigos palmeirense, com um gol bem no finalzinho, pênalti para o Palmeiras em cima do Wesley e o nosso Rafael Veiga foi lá e empatou a partida, graças a Deus, porque senão o Palmeiras viria para o jogo da volta com resultado negativo. Meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte, estou vendo muitas críticas da torcida do Palmeiras e também da mídia tradicional, aonde muitos torcedores estão indo na onda da mídia tradicional. Mais uma vez, eu sempre peço aqui para vocês, parem de assistir essa mídia gambar, meus amigos palmeirense. Os caras já estão colocando aí o Palmeiras como time fraco, colocando aí na frente Atlético Mineiro, Flamengo, até Corinthians na frente do Palmeiras. Dá para acreditar nisso, meus amigos palmeirense. A gente sabe que o elenco, o time titulado do Atlético Mineiro e do Flamengo, realmente é melhor do que o Palmeiras. Mas ano passado, o Palmeiras eliminou quem e foi campeão em cima de quem? Eliminamos o Atlético Mineiro e foi campeão da Libertadores em cima da Mulambada, meus amigos palmeirense. Então, não podemos entrar na onda da mídia e nem desmerecer esse time do Palmeiras, principalmente com o treinador que a gente tem, o Abel Ferreira. Agora vamos falar de alguns jogadores do Palmeiras que eu também já estou vendo muitas críticas da torcida palmeirense já julgando muitos jogadores do Palmeiras. Olhe bem, quando o Palmeiras contratou aí Murilo, Marcelo Lomba, Atuesta, Jailson e o Rafael Navarro, vocês lembram que os jogadores mais criticados foram o Marcelo Lomba, o Murilo e o Jailson e todo mundo falava. Acho que a ótima contratação que o Palmeiras fez foi o Atuesta e o Rafael Navarro. E justamente esses dois que a torcida palmeirense falou que o Palmeiras acertou, é os que estão jogando mal, meus amigos palmeirense. E os três que foram tanto criticados estão indo bem, meus amigos palmeirense. O Marcelo Lomba, quando foi utilizado, jogou bem. O Murilo está indo bem. E o Jailson está se destacando muito bem, meus amigos palmeirense. Um jogador aí que chegou desconhecido, todo mundo conhecia lá do Grêmio de 2017, ninguém acompanhava o Jailson jogando nos últimos anos, e está jogando muito bem, se esforçando, honrando a camisa do Palmeiras e fez até um golaço no jogo de ontem, meus amigos palmeirense. E eu vi muitos torcedores falando assim, o Palmeiras acertou no Atuesta. Esse jogador vai arrebentar, vai jogar muita bola. E na noite de ontem, já vi muitos torcedores falando que o Atuesta é um jogador bagre, é um jogador fraco, que o Palmeiras errou em contratar esse cara, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, calma, meus amigos palmeirense. O cara acabou de chegar, meus amigos palmeirense. Ele está indo bem? Não, não está indo bem. Tem muita coisa para melhorar. O cara ainda está se adaptando no futebol brasileiro e no esquema do Abel Ferreira. Como é que a gente já pode falar que o cara é fraco, que o cara é ruim de bola, com poucas partidas no futebol brasileiro, onde ele está jogando a primeira vez e no comando do Abel Ferreira. Meus amigos palmeirense, vocês estão sendo muito precipitados aí na opinião de vocês. O Rafael Navarro também. É o mesmo caso. Está mal para caramba. Até agora não jogou bem, meus amigos palmeirense. Mas o cara também jogou poucas partidas. E quando vem entrando, entra faltando poucos minutos para acabar, meus amigos palmeirense. Não estou passando pano para esses caras. Por quê? Vocês lembram? Quando o Palmeiras contratou o Rafael Navarro, eu fui contra aqui no canal Verdão Campeão. Para mim, o Palmeiras teria que ter contratado um centroavante de qualidade, um cara de peso, um cara que já venha pronto para vestir a camisa do Palmeiras. E a diretoria do Palmeiras resolveu apostar aonde era uma oportunidade no mercado. O Rafael Navarro, que era fim de contrato lá no Botafogo, e ele veio de graça para o Palmeiras. E o Palmeiras assinou o contrato com ele em quatro anos, meus amigos palmeirense. Mas já que contratou, eu acho também que está muito cedo já para dizer que o Rafael Navarro é um perna de pau que não vai dar certo no Palmeiras, meus amigos palmeirense. Pode acontecer com o Rafael Navarro o que aconteceu com o Arthur Cabral, meus amigos palmeirense. Aonde também ele teve pouquíssimas oportunidades, a maioria das vezes, ele entrava aí faltando oito, cinco minutos e não conseguia jogar bem. E quando o cara foi para a Europa, o cara está arrebentando lá, fazendo um gol atrás do outro, meus amigos palmeirense. Então, vamos ter um pouquinho de calma, meus amigos palmeirense. O cara acabou de chegar. E outra coisa importante, queira ou não queira, ainda é começo de temporada, meus amigos palmeirense. Esse time do Palmeiras ainda vai evoluir muito, meus amigos palmeirense. E outra coisa importante, o Palmeiras ainda não perdeu perdeu aqui no Brasil, meus amigos palmeirense. O único jogo que o Palmeiras perdeu nessa temporada foi na final do Mundial para o Chelsea, meus amigos palmeirense. Um time europeu. Porque aqui no Brasil, o Palmeiras ainda não perdeu. E outra coisa também, a partida de ontem, o Palmeiras não perdeu, foi dois a dois. E é um ótimo resultado jogando fora de casa, aonde todo mundo sabe que ganhar do Atlético Paranaense lá é muito complicado, meus amigos palmeirense. Várias equipes lá, quando vão jogar lá, tem dificuldade para ganhar do Atlético Paranaense. Então, parece que o jogo de ontem foi uma porcaria, que o Palmeiras está indo no caminho errado, que o Palmeiras está afundando. Calma, meus amigos palmeirense, pelo amor de Deus, o resultado foi bom. Eu sei que o Palmeiras não fez uma partida espetacular para animar o torcedor palmeirense, mas pensando que é uma final, jogo fora de casa, e agora vamos decidir, dentro da nossa casa, o empate em dois a dois foi bom, meus amigos palmeirense. Porque parece que os caras já querem que o Palmeiras esteja voando. Parece que já é meio de temporada, e o Palmeiras está a todo vapor, jogando o fino da bola, meus amigos palmeirense. E ainda não chegamos nesse nível, meus amigos palmeirense. Calma, que as coisas vão melhorar. Agora, o fato importante que a gente tem que cobrar é o centroavante do Verdão, aonde está claríssimo para todo torcedor palmeirense que o Palmeiras precisa urgentemente de um centroavante nesse ataque do Palmeiras. Está ficando chato. O time do Palmeiras só depende do Rafael Veiga quando sobe, das arrancadas do Dudu, o Rony, pelo amor de Deus, se atrapalha muito com a bola. Eu sei que ele é esforçado, corre para caramba, volta para abarcar, é homem de confiança do Abel Ferreira, mas não é esse atacante dos sonhos. Não é esse atacante que vai fazer jogada individual, que vai dominar uma bola, que vai fazer golaço. Não é, meus amigos palmeirense. Então, esse ataque do Palmeiras precisa, para ontem, de um centroavante, meus amigos palmeirense, para o resto da temporada. Até o jogo da volta, que é na próxima quarta-feira, a gente sabe muito bem que não vai vir nenhum centroavante. Mas, Leila Pereira, a temporada está começando. Vai começar os campeonatos de verdade, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil. E você não contratar um centroavante, você está dando uma tapa na cara do torcedor palmeirense fazendo isso. Então, Leila Pereira, crie vergonha na cara e contrate esse centroavante. Você está cega que não está vendo que o ataque do Palmeiras cria muitas oportunidades e que só falta esse cara, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus. Outra coisa, meus amigos palmeirense, que eu quero falar também. Olhe bem, eu sei que o Atuesta está cedo para criticar, mas até o momento não está indo bem e nisso daí eu concordo plenamente. O Atuesta foi pedido especial aí do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um grande treinador, isso aí não se discute, mas parece que ele não é bom para pedir quando ele escolhe um reforço. Vocês lembram aí do Danilo Barbosa que foi pedido do Abel Ferreira, não foi bem no Palmeiras. O Alan Pereu, zagueiro, pedido de Abel Ferreira, não foi bem no Palmeiras. ele pediu o Atuesta, até o momento não está indo bem, pode melhorar e pode dar a volta por cima mais na frente. Mas parece que quando o Abel Ferreira pede um jogador, ele não é bom nessa ocasião, meus amigos palmeirense. Abel Ferreira, você é um grande treinador, respeito você demais, está na história do Palmeiras como um dos maiores treinadores já, mas você como olheiro, você até agora não está indo bem, meus amigos palmeirense. O Murilo foi oportunidade no mercado, o Marcelo Loma também foi oportunidade no mercado, o Jair Lso também foi oportunidade no mercado e o Rafael Navarro a mesma coisa. O único reforço nesse ano que foi pedido de Abel Ferreira foi o Atuesta, meus amigos palmeirense. Então, eu peço para o torcedor palmeirense que não caiam, está muito cedo ainda para cair na onda da mídia tradicional, da mídia gambá, da mulambada, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus, ainda está no começo da temporada, meus amigos palmeirense. Eu sei que já nesse começo o Palmeiras já jogou muitas partidas, final de Mundial, semifinal, final de Mundial, outra final agora. Então, vamos torcer e vamos apoiar. Tem o jogo da volta na nossa casa e na minha opinião, o Palmeiras tem obrigação de ganhar do time do Atlético Paranaense no Allianz Parque e levantar essa taça da Recopa Sul-Americana torcedor palmeirense. Então, vamos ouvir agora a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal e tem muitos torcedores aí criticando bastante o Palmeiras e alguns jogadores. Vamos ouvir aqui o primeiro é o torcedor Paulo Maza. Vamos lá. Bom dia, bom dia, boa quinta-feira para você, Jean. Um abraço aí para a galera do canal Perderão Campeão. Estamos juntos. Tem mais, tem dez, tem quatro atrás. É o seguinte, o jogo dessa quarta-feira aí do Palmeiras de atletas que sufoco aí, cara. Rapaz, o Palmeiras nós vamos sofrer muito este ano de novo, cara. Só não aperreio, não aperreio. É com muito sofrimento se essa mulher não se mexer, cara. Você viu lá, cara. Pelo amor de Deus, aquele cara é muito ruim de bola demais, moça. Rapaz, contratar um cara que nem aquele lá de Navarro, o que que é isso, cara. Saiu a zaga do Palmeiras, eu vou falar a verdade, se o Luan e o Gomes não jogou hoje, rapaz, que sufoco, hein, cara. Esses caras ficam perdidas, hein, cara. Meio de campo, ruim, hein, cara. E falta a fase do Felipe Mero no jogo desse, hein, cara. Mas é o seguinte, né, mano, vamos esperar aí que vai dar tudo certo, é o seguinte, agora, essa mulher tem que contratar, rapaz, tem que contratar o Camisa 10, tem que contratar um centroavante, tem que contratar uns caras de ponta, até o moleque subir pro profissional ao Ed, que viu, mano. Por que que não põe o Giovani pra jogar, cara? O time de base tem muito moleque bom, cara, dá pra ter jogado nesse jogo aí, cara. Rapaz, essa diretoria, essa mulher é fraca na diretoria, hein. Rapaz, se ela brincar, ela vai ser a pior diretora que o Palmeiras já teve na história, cara. Não é brincadeira não, hein. Abraço pra vocês aí, fica com Deus. O time tem que reformular, o time tem que comprar jogador de peso, o time que disputa final direto, tem que comprar jogador que define, que define, mata jogo, rapaz. Não tem ninguém, cara, só depende do Rafael Veiga, cara. Os caras parecem que entram no Palmeiras treme, mano. Eu compro jogador de fave, pô. Melhor do que esses daí não é que em casa, não precisa comprar essas merda aí, não. Pelo amor de Deus. Abração pra você, meu irmão, fica com Deus. Mas nós vamos ganhar esse título aí. Vamos sim, vamos na fé. Um abração pra vocês aí. Vai, Verdão, vai, Verdão. Valeu aí, meu amigo Paulo, mas um grande abraço pra você, tamo junto e é nóis. Pois é, você falou uma coisa que eu concordo plenamente, por que não dá oportunidade para o garoto Geovane, aonde está comendo a bola na base do Palmeiras e também quando jogou as partidas, três partidas finais do Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem, meus amigos, o Palmeiras se fez até gol. Abel Ferreira, pelo amor de Deus, vamos dar oportunidade para o garoto Geovane. E sobre aí reforços, o Palmeiras precisa, olhe bem, se a diretoria do Palmeiras pensasse grande e quisesse deixar o Palmeiras muito forte, meus amigos palmeirense, o Palmeiras fazia três contratações, meus amigos palmeirense, um centroavante, um camisa dez pra ser reserva do Rafael Veiga, porque quando o Rafael Veiga sai, não tem ninguém que joga a bola que o Rafael Veiga joga e um lateral direito, meus amigos palmeirense. Volto a dizer, eu não confio no Marco Rocha, meus amigos palmeirense, sempre tomando bola nas costas e o Palmeiras tomando gol bobo no lado do Marco Rocha. Então, o Palmeiras apostou aí num jogador vindo da Série B, onde muitos torcedores falam, o cara rebentou na Série B e vai dar certo no Palmeiras. E até o momento, até agora, não está mostrando que é esse grande jogador onde muitos torcedores falaram, calma Jean, o Rafael Navarro é bom de bola, é goleador. E eu falava lá atrás, meu medo é a camisa pesar e o cara não conseguir jogar aqui no Palmeiras. A onda torcida é muito exigente, cobra pra caramba e o garoto tem apenas vinte e um anos de idade. É como eu falei lá atrás, uma coisa é jogar no Botafogo, outra coisa totalmente diferente é jogar no maior clube do Brasil que é o nosso Palmeiras, meus amigos palmeirense. Mas, como eu falei no começo desse vídeo, ainda é cedo, ainda tem muita coisa pra melhorar e eu espero que ele dê a volta por cima. A gente sabe sim que ele tem uma qualidade, mas parece que o cara tá nervoso, não está conseguindo jogar, a bola está queimando no pé do Rafael Navarro, que tudo que ele tenta fazer, ele não está conseguindo, meus amigos palmeirense. Eu vou esperar alguns jogos pra ter uma avaliação melhor. Até o momento está indo mal e a gente tem que falar a verdade. Então, valeu aí, meu amigo Paulo Maza, tamo junto e é nós, vamos para o próximo áudio, é o torcedor José Luiz, vamos ouvir. Boa noite, Jean, tudo bem, meu amigo? Que é o José Luiz de Carapicuíba, São Paulo. Então, Jean, o jogo do Palmeiras foi mais ou menos, não gostei muito não, o Palmeiras teve chance de fazer, ganhar o jogo, mas, felizmente, empatou, né? Mas, tá bom, na nossa casa a história é diferente, vamos ganhar esse jogo e vamos ser campeão, se Deus quiser. E, é nós, avante palestra, tamo junto. tamo junto, meu amigo José Luiz, um grande abraço pra você, olhe bem, meu amigo José Luiz, eu também, assim, não gostei, o Palmeiras, é, não pode perder tantas oportunidades, toda partida, o Palmeiras perde gol pra caramba, e esses atacantes do Palmeiras tem que treinar finalização, pelo amor de Deus, os caras parecem que não treinam, todo jogo tem jogada na cara do gol, e os caras perdem, meus amigos palmeirense, Abel Ferreira, bota esses caras pra treinar, pelo amor de Deus, nunca vi um time perder tantos gols, como o Palmeiras perde, meus amigos palmeirense, e como você falou, agora, é na nossa casa, e na nossa casa, o Palmeiras tem que jogar bola, se impor, e mostrar que é o maior, e que vai ganhar, essa recopa sul-americana, sabemos que o Palmeiras vai ter que ganhar essa partida pra levantar a taça, e vou dizer uma coisa, se o Palmeiras não ganhar do Atlético Paranaense, respeitando o Atlético que é uma grande equipe, mas se o Palmeiras, com o time que tem, não ganhar do Atlético Paranaense e perder esse título para o Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, vai ser difícil segurar a pressão da torcida do Palmeiras, então, vamos lá para o próximo áudio, vai ser o Sebastião Ferreira, vamos ouvir. Olá, meu amigo Jean, boa noite, aqui é o Sebastião de Maringá, Paraná, vem cá Jean, você viu o Palmeiras jogar bola hoje? Porque eu não vi o Palmeiras jogar bola hoje não, que partida ruim, hein? Ô Jean, eu acho que o Abel já deu chance demais para esse Rony, esse Rony está me irritando, hein? Ô cabra ruim de bola, fila da puta de ruim de bola, esse Rony, velho. Olha que o Abel está dando chance demais para esse cara, ele não faz um gol, ele não acerta um passo, só corre um gol dois, ele me lembra muito o Maicon Leite e um jogador por nome de Munhoz que o Palmeiras teve, isso nunca dá certo. o Verão teve a chance dele perde o gol, esse Ezra também que a gente confia que ele brilha, outro merda danado, aí contrata esse bosta desse Navarro também, o Abel Põe também não sabe pegar uma bola, poxa, tapagou, foi decepcionante, hein? só não perdeu por milagre, né? Mas vamos ver o que vai acontecer no segundo jogo, mas falou, um abraço. Valeu aí, meu amigo Sebastião Ferreira, um grande abraço para você, olha aí, o Sebastião Ferreira não está muito feliz aí com a partida do Palmeiras, não, Palmeiras não jogou um futebol aí espetacular, mas também não foi horrível como muitas pessoas estão falando, meus amigos palmeirense, Palmeiras terminou até o primeiro tempo jogando bem em cima do Atlético Paranaense, teve oportunidade de terminar o primeiro tempo vencendo a partida e não aproveitou, e teve a chance também de fazer gols no segundo tempo e também não fez porque perde muitos gols, e você falou aí sobre o Rony, o Rony, pelo incrível que pareça, o Rony é jogador de confiança do Abel Ferreira, o Abel Ferreira tem um amor tão grande para o Rony que eu não consigo entender meus amigos palmeirense, quer dizer, eu consigo até entender porque o Rafael, o Rafael Navarro, o Abel Ferreira, ele gosta de jogadores que é obediente taticamente, e o Rony é esse jogador, mesmo sendo ruim tecnicamente, não consegue dominar, finaliza mal, tropeça na bola, e é de setas, mas o Abel Ferreira gosta do estilo do Rony, que é esforçado, é raçudo, vai, sobe, volta, ajuda na marcação, ajuda também no ataque, e é desses jogadores que o Abel Ferreira gosta, eu queria muito que o Rony tivesse qualidade, mas, pela idade que o Rony tem, muito difícil ele poder evoluir o seu futebol, o futebol do Rony vai ser isso daí, até o último dia da carreira dele, meus amigos palmeirense, o Rony não vai ganhar habilidade, o Rony não vai ganhar e aprender a dominar uma bola, o Rony não vai começar a finalizar bem, o Rony não vai aprender a começar a virar um jogador de blador, não vai, futebol do Rony é esse daí, meus amigos palmeirense, então, vamos lá para o último áudio de hoje, é o Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo, vamos ouvir, Bom dia, Jean, é o Vanderlei da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás, Jean, ontem, o jogo terminou 2x1, rapaz, ainda bem que, no finalzinho, nosso Wesley lá sofreu um pênalti, nosso batedor, que não pipoca, na hora certa lá, foi, cadê o Veiga, foi lá e guardou, olha Jean, nossa torcida tem que encher o Allianz Parque a semana que vem, mas é que a gente estava comentando no vídeo de ontem à noite, está nitidamente, a gente vê nitidamente a falta de um centroavante ali, Palmeiras não tinha perdido os gols que perdeu, tudo bem que o Atlético teve uma oportunidade ou outra no jogo, no segundo tempo, o Everton fez uma grande defesa, né, ali, que é um, não sei quem chutou, ele espalmou, a bola saiu por, pra cima, né, agora deixa eu falar uma coisa pro Sérgio, é, a nossa Leila Pereira tá de brincadeira, né, não vai tirar esse gambade lá do nosso, do nosso, do nosso Palmeiras, não, é? Por que que não dá emprego pra ele lá no, no time dele lá, lá no, lá no Corinthians, lá no Itaquerão? Ah, eu entendi, né, porque ele não tá pagando estádio, não tem dinheiro pra pagar as marmitas, pra pagar a energia, então não tem como pagar o funcionário lá, tem que procurar emprego nos rivais? Vê se fosse um palmeirense que estivesse lá, vocês iam deixar, a Leila tá de brincadeira, viu? Tem hora que eu tenho dúvida, se essa mulher realmente ela é palmeirense mesmo, ou se ela tá se fazendo de palmeirense, porque se fosse mesmo, jamais ela ia aceitar um rival, um gambá do lado dela, um gambá do lado dela, ela tá de brincadeira, e outra coisa, vou torcer, é, ela tem que entender, eu vou torcer pra boa administração dela, que o Palmeiras, com todo respeito, é maior, do que ela, o Palmeiras, o Palmeiras, ele é, como que eu posso dizer, a entidade, a instituição Palmeiras, ela pertence à torcida do Palmeiras, então, dona Leila, a senhora tem que respeitar a torcida do Palmeiras, a Crefisa, ajudou o Palmeiras muito? Ajudou, mas quem conhecia a Crefisa se não fosse o Palmeiras? É um ou outro que via falar da Crefisa, depois que começou a patrocinar o Palmeiras, ajudou muito o Palmeiras, claro que ajudou, a gente não vai ser hipócrita, mas, ai da Crefisa se não fosse o Palmeiras, Jean, quem tem mais, tem 10, quem não tem, corra atrás, e avante palestra, meu amigo, avante palestra, meu amigo, Vanderlei, de Porto Ferreira, interior de São Paulo, seu áudio aí, espetacular, meu amigo, Vanderlei, eu concordo com tudo, que você falou, meu amigo palmeirense, o Palmeiras é muito maior do que você, Dona Leila Pereira, muito maior do que todas as suas empresas, Dona Leila Pereira, respeite o torcedor palmeirense, você não é dona do Palmeiras não, você é dona das suas empresas, quer dizer, nem sua é, é do seu esposo, é do seu esposo, não quero nem falar aqui o que eu pensei aqui para não tomar processo, mas o dono, é o maridão lá, que ele é palmeirense de verdade, você, não é palmeirense de berço não, Dona Leila Pereira, você apareceu aí em 2015, querendo aparecer, às custas do Palmeiras, e hoje você é conhecida, no Brasil, e no mundo, por conta, desse time aqui, Dona Leila Pereira, e você está, desrespeitando, a torcida do Palmeiras, o Palmeiras é do torcedor palmeirense, porque quem era o Palmeiras, sem a torcida, não existe clube de futebol, sem torcida, meus amigos palmeirense, então Leila Pereira, crie vergonha na cara, e honre, a cadeira que você está sentada, a cadeira que você tanto sonhou, a cadeira que você prometeu um monte de coisa, para a torcida palmeirense, para chegar até aí, e quando você chegou, você está cagando, e andando, para o torcedor palmeirense, que ama esse clube, que quer ver esse time, cada vez mais forte, que quer ver esse time, contratando, bons jogadores, então, contrate um centroavante, logo meus amigos, Leila Pereira, para poder, deixar esse time, mais forte, ainda, só um cego, que não consegue, acho que até o cego, consegue, ver, mais do que a Leila Pereira, que esse time, precisa de um centroavante, urgentemente, meus amigos palmeirense, olhe bem, meus amigos palmeirense, eu quero, que o torcedor palmeirense, mande um áudio, eu vou escolher um áudio, fora esse vídeo, das sete horas da manhã, que eu coloco, de quatro a cinco áudios, por dia, aqui, eu quero que um torcedor, mande um áudio, de dois minutos, a três minutos, que eu vou escolher, um áudio por dia, e vou, vou gravar, um vídeo aqui, só com esse áudio, para ver se esse vídeo, um vídeo curtinho, para ver se esse vídeo, chega, na dona Leila Pereira, ou na diretoria, do Palmeiras, esse áudio, é vocês, criticando, e cobrando, a Leila Pereira, a contratação, de um camisa nove, então, eu conto, com o apoio de vocês, meus amigos palmeirense, se o Palmeiras, não contratar, um centroavante, eu quero que vocês, mandem esse áudio, uma vez por dia, criticando, dando a sua opinião, e pedindo, a contratação, de um centroavante, urgentemente, para o nosso Palmeiras, então, eu quero gravar, um vídeo por dia, com o áudio, do torcedor palmeirense, lembrando, de dois, a três minutos, torcedor, palmeirense, então galera, palmeirense, o Palmeiras, está vivíssimo, para, é, ganhar a Recopa, Sul-Americana, a notícia boa, que pode voltar, a nossa, zaga titular, que não jogou ontem, nem o Luan, nem o Gustavo Gomes, por isso, que a defesa do Palmeiras, estava um pouco perdida, que a gente sabe muito bem, a defesa do Palmeiras, sem o nosso xerifão, é outra zaga, meus amigos palmeirense, então, voltando, se voltar, pelo menos, o Gustavo Gomes, que eu creio, que ele vai voltar, já melhora, muita coisa, meus amigos palmeirense, então, comenta aí, deixa a sua opinião, e não esqueça, mande, esse áudio, pedindo, a contratação, de um centro avante, meus amigos palmeirense, então, tenha uma ótima, quinta-feira, meus amigos palmeirense, tamo junto, um grande abraço, para vocês, fica com Deus, e avante, palestra!